Olá, meu nome é Cassio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal e no vídeo de hoje eu separei algo muito legal que eu tô ansiosíssimo pra fazer essa análise com vocês, porque a gente vai analisar a CIA, mas não em qualquer performance é num evento fechado, privado, que ela tá cantando de uma forma muito simples, no meio da mesa e com vozeirão Vamos lá pra essa análise então, mas antes, se tu é uma pessoa que tá aqui no canal recorrentemente assistindo as análises não esquece de deixar já o teu like e a tua inscrição, se tu ainda não for inscrito, pra apoiar este canal pra também continuar acompanhando os conteúdos, beleza? Se tu tá chegando no canal agora, não precisa dar o like nem se inscrever agora, pode deixar pro final da análise, se tu sentir que eu fiz uma análise legal, que vale o like e a tua inscrição, aí sim, beleza? Cara, olha isso, olha isso, tá? Um negócio aqui bizarro, super amadora, filmagem, tudo Tá, calma lá, o que que ela tá fazendo aqui? Ela tá fazendo belting, belting, pressão, volume, punch, uma voz perfurante que enche o espaço, não só quem tá ouvindo, que parece que a voz preenche tudo, mas também pra pessoa que tá fazendo sente essa voz reverberando em toda a boca, ok? É uma voz muito potente e não machuca, tem pessoas que mandam pra mim assim, Cássia, eu quero fazer belting, mas eu tenho medo de perder minha voz não machuca fazer belting, tu não vai perder tua voz, a menos que tu esteja gritando, tá? esteja fazendo belting, tá bom? Que aí é um belting berrado, aí não existe, aí tá errado mesmo mas ó, isto aqui, belting puro, tá? Vou explicar mais sobre belting, vamos lá cara nossa é assim gente, bizarro tem oralidade, o belting precisa de oralidade, então ela abre o bocão e a gente já fez uma análise da Cia que a gente viu que ela abre o bocão mesmo pra cantar outro fator importante do belting, pressurização, a tua prega vocal precisa estar com uma certa tensão muscular ué, tensão não é ruim? Não, neste caso não, tensão de força, de músculo, de tônus, tá bom? Tônus muscular se a tua prega não tiver uma certa tensão necessária pro belting, não vai vir essa voz, tua voz vai ficar frouxa, tá bom? pode ser que quebre, enfim, acontece toda aquela função que tu tá ligado, então tem que ter uma pressurização na prega vocal ela tem que fechar e aguentar este, essa pressão que vai se formar aqui, tá bom? essa pressão subglótica, abaixo da glote, abaixo aqui da prega vocal, tá bom? tua prega vocal tem que aduzir se tu aduz demais, se tu fecha muito a prega vocal, o que que acontece? não sai a voz, fica apertado assim ó fechei totalmente a prega vocal então tem que ser um fechamento, uma pressurização calibrada pra que tu faça um pé, pé, percebe? a voz vem como um tiro dá certo eu não sei se tu conseguiu ouvir, mas ela tá com uma ressonância alta tá cantando algo nesse sentido tá cantando algo assim tem nasalidade Cassio, tu aponta pro nariz por quê? porque tem nasalidade precisa de nasalidade e aqui ó, por isso que a gente faz isso aqui inclusive ajuda a acessar a cavidade nasal ok? então esse som metal que a gente ouve mas agora ela colocou um palato baixo que dá um outro som esse som esse som aqui é do palato baixo, tá? ó, fica esse som então a gente tem que cuidar quando ela faz um brain brain que é de nasalidade metal brain ou quando ela faz um brain brain que é palato baixo Shakira canta com palato baixo palato baixo ok? esse som da Shakira é de palato baixo o som da cia desse metalzão é nasalidade ok? diferenças aí caraca cara, ela não poupa ela não poupa a oralidade ela abre a boca então lembra disso, tá? mas é claro que tu pode estar pensando pô, mas é tão simples assim? é só eu mandar muito ar e abrir um bocão? não, tá? a verdade é que não é só isso ok? a gente precisa articular os nossos filtros aqui de uma forma específica pra chegar nesse resultado tá? então a tua língua tem que se comportar de um jeito tu tem que ajustar o teu posicionamento da laringe que eu tanto falo aqui da faringe também ok? cuidar bem a constrição que tu vai dar o quanto tu vai trazer de constrição pra tua faringe também o fator oral a tua boca dá esse espaço então é uma série de é uma articulação uma coordenação que tu precisa ter para chegar nesse resultado e lembrando que tu precisa além disso fazer exercícios pra condicionar tua voz a chegar nisso onde ela foi? onde ela foi? Mi 5 muito aguda ah, e ela foi cara precisa demais demais o belting o belting o belting dela é eu acho que eu falei isso na análise da outra pra mim o belting dela é muito puro é um belting assim bizarro de bonito a gente falou muito sobre belting eu quero te fazer uma pergunta olha só o belting é uma voz potente é uma voz com muita pegada é uma voz que ela é utilizada pra expressar algo ok? normalmente a gente vê as pessoas que querem expressar pessoas que são expressivas que gostam de dominar o negócio utilizando do belting pra fazer isso como é o caso da CIA como é o caso da Beyoncé e de tantas outras né a gente vê essa intenção a gente vê essa atitude e a gente ouve o belting vindo o belting é aquela voz que vai fazer a pessoa virar da cadeira pra ver quem tá cantando é a voz que vai fazer a pessoa te aplaudir de pé e tem muitas questões por trás do belting que vão te ajudar a chegar nesse resultado tá bom não é mágica não é dom não tem a ver com voz bonita tem a ver com técnica existe técnica vocal por isso as pessoas estudam técnica vocal para isso tá bom e o belting é uma das características vocais tá bom não vou nem chamar de técnica é uma das características vocais que a gente pode aprender através da técnica vocal agora eu quero te fazer uma pergunta o belting é pra ti essa voz forte essa voz potente essa voz que as pessoas utilizam como uma forma de expressão é pra ti essa voz se a resposta for sim eu quero te fazer um convite especial tá bom me segue lá no instagram porque eu estou prestes a abrir uma mentoria de belting um treinamento de belting que vai ter uma duração de 5 semanas onde eu vou te mostrar passo a passo como tu chega no resultado belting então se o belting for pra ti me segue no insta porque eu vou avisar em primeira mão por lá por que me seguir no instagram ok por que não me seguir aqui porque eu vou abrir somente 10 vagas e deve fechar muito rápido deve lotar muito rápido então é o seguinte se tu quer participar se tu não quer perder essa oportunidade as aulas serão ao vivo beleza todas as aulas vão ser ao vivo pra essas 10 pessoas pra essa turma então se tu quer fazer parte disso e quer entender desde o início até o resultado final de belting como que tu faz quer ter esse acompanhamento me segue por lá mas é isso chegamos ao fim de mais uma análise se tu curtiu essa análise não te esquece de deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal agora sim se tu curtiu pode fazer isso e deixa aqui também a tua sugestão de análise quem tu quer me ver analisando no canal manda aí que eu estou sempre conferindo não esquece também de me seguir pelo instagram lá no insta eu posto dicas diárias sobre técnica vocal que visam te ajudar a cantar melhor e lembra que eu estou prestes a abrir uma turma de mentoria só pra belting onde vai ser encontros ao vivo semanais com todo um treinamento durante essas 5 semanas pra te seguir beleza então se tu quer participar vagas limitadíssimas porque eu tenho uma quantidade de pessoas que eu consigo atender e vão ser essas 10 beleza então é o seguinte se tu quer fazer parte me segue lá no instagram já me manda mensagem inclusive se tu quiser garantir tua vaga já me manda mensagem que quando eu abrir tu vai ser a primeira pessoa a ser notificada eu vou te avisar beleza por ora nossa análise vai ficando por aqui te espero pra nossa próxima e até mais tchau